Fala pra dentro, mano! Tá filmando? Fala pra dentro, mano! Fala, papai! Tá correndo pro relo? Nós três que vamos nos dar junto! É? Fala, maluco! Eu quero cruzar uma pepinha, Rainha! Primeiro que acontece! É a cabeça do Pedro e o corpo do Bruno Henrique, papai! É um potencializador da emoção! Consegui sair exatamente aqui, cara! Aí! Aí! Bora, mano! Vamos cruzar, pepinha! Vem, então! Dá pra dentro, pepinha! Dá pra dentro! Dá pra dentro! Aqui é o palco, cara! Peguei! 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 Agora com sua loja que saiu! Do Rio! Do Brasil! Muito junto!